Fala galera! Vim trazer uma dica espetacular pra vocês, ó. Como descascar alho de forma fácil. De que que você vai precisar? Você vai precisar de um pote, você vai destrinchar o seu alho, dente por dente, colocando num potezinho, fácil. Começa a tirar aí, dente por dente, isso aí. Depois que você destrinchar a cabeça de alho, tirando dente por dente, o que que você vai fazer? Você vai colocar dentro da água. Coloca a água. Até cobrir todo o alho, né? Não sei, você pode destrinchar aí duas, três, quatro cabeças, quantas cabeças você quiser aí, que vai ficar de forma fácil. Você vai deixar de 20 a 30 minutinhos na água, depois, na hora de descascar, você vai ver que facilidade. O que você acha disso, mulher? Muito bom. Muito bom, né? Então, coisa fácil. Ó, pra você ver, eu já deixei aqui um potezinho com água aqui, pra poder mostrar pra vocês. E até eu que não tenho unha, fica muito fácil de... Ó, ó, como é que solta fácil. Hum, 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 hum. Olha só, muito fácil. Essa dica é espetacular. Dica de rico. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Né, mulher? É isso aí. Então, vambora lá. Tchau, tchau. E aí, gente.